Olá, voltamos ao vivo com informações sobre a cerimônia de apresentação das linhas de financiamento do Banco do Brasil para o Plano Safra 2018-2019, que começa daqui a pouquinho aqui em Brasília. Quem está lá no edifício sede do Banco do Brasil acompanhando os preparativos desse evento é a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, é com você. Olá, Renata, é isso mesmo, a cerimônia que já vai começar, já pediu para todos, os convidados já estão aqui, todos já tomaram seu assento e a expectativa agora é pelo anúncio do Banco do Brasil, do montante de recursos que vai ser disponibilizado no Plano Safra 2018-2019. Lembrando que o Banco do Brasil é um dos principais agentes financiadores do Plano Safra. E, Renata, o plano é lançado anualmente e para este ano o governo federal já anunciou mais de R$ 194 bilhões em créditos. A ideia é garantir dinheiro, crédito necessário para o agricultor investir e custear a produção. O governo também reduziu as taxas de juros das operações. As taxas de juros de custeio, por exemplo, diminuíram 1,5% em relação ao ano passado. Para médios produtores com renda brutal anual de até R$ 2 milhões, a taxa ficou em 6% e para os demais 7%. Então vamos aguardar logo mais aqui o anúncio do montante dos recursos que especificamente o Banco do Brasil vai anunciar para o Plano Safra. Volto com você no estúdio, Renata. Ok, Gabriela, estamos no aguardo aí desta cerimônia. E olha, a nossa reportagem conversou com o diretor de agronegócio do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes, para saber o que o Plano Safra 2018-2019 traz de novidades. Ele contou que o produtor vai poder contratar o crédito, olha só, pelo celular. Esta já é uma prática que o Banco do Brasil vem adotando. O Banco do Brasil é o único banco que tem a facilidade, que oferece essa facilidade ao produtor rural de contratar o custeio agrícola e pecuário através do seu celular, através de um smartphone. Ele faz essa transação na sua casa, no seu trabalho ou na própria fazenda e com a comodidade de não ter que ir até a agência. E em dois minutos ele contrata uma operação de custeio agrícola. O diretor de agronegócio do Banco do Brasil também lembrou que o Plano Safra atende a todos os produtores brasileiros, do menor ao maior. Foram destinados recursos para o pequeno produtor com faturamento bruto anual até 415 mil reais, médios produtores com faturamento bruto anual de 415 a 2 milhões de reais e grandes produtores com faturamento bruto anual acima de 2 milhões de reais. Para todos esses produtores foram lançados recursos que vão proporcionar o plantio das suas lavouras, o investimento pecuário que eles necessitem, a aquisição de máquinas e implementos, reforma de pastagens, integração lavoura, pecuária e floresta. Enfim, toda a necessidade do produtor, do homem do campo está previsto ser atendido com esses recursos do governo federal, que também foi disponibilizado a todas as instituições financeiras para o repasse nessa safra 2018-2019. E por falar em pequenos agricultores, uma marca da agricultura familiar é a capacidade de produzir. é de onde saem 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. O Plano Safra 2018-2019 também foi pensado para ajudar gente como o William, um agricultor que junto com a família e em associação com consumidores aqui de Brasília está ampliando a produção da sua chácara. O dia a dia na roça não é fácil. É um trabalho de sol a sol, mas as recompensas valem a pena. Hoje meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Toda coisa que gasto aqui dentro da chácara, comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua que está nos sustentando aqui, está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça do William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. A partir da hora que eu comecei, entrei na associação, comecei a produzir aqui dentro, eu uni, né? Hoje, se eu vou para a cidade, vamos se por uma vez ou duas vezes na semana ou mais, sempre minha mulher está do meu lado. Resgatou meus filhos que estavam na cidade, né? Aqui para o campo, entendeu? Me ajuda. Hoje nós temos uma qualidade de vida, entendeu? Bem melhor, porque nós temos uma alimentação saudável. Minha mãe tem uma alimentação saudável, né? Meus filhos têm uma alimentação saudável. E é 100% melhoras, né? Tanto faz para mim, como por essas famílias, né? Que estão aqui investindo, né? Porque hoje elas não me pagam. Ela faz um investimento na saúde delas, né? Porque ela tem um produto orgânico, né? Um produto plantado no sistema de agrofloresta. Na hora que a comunidade quer vir aqui, entendeu? Eles vêm, eles colhem, entendeu? Eles almoçam com a gente, entendeu? Eles têm toda a liberdade como se fosse na casa deles, entendeu? Eu não tenho, vamos se por um cliente, um freguês. Eu tenho um amigo, entendeu?